Já começamos aqui, estamos na conta do Silvex e aquele esquema, a gente faz invocações, mas na conta dos subs da Twitch ou membros do YouTube, né? Nossos assinantes brabos, e já que os caras, né? Pede, a gente vai aqui também, mano. Vem, 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 vem pra live. Então, vamos que vamos? Já fez a free já, mano? Já fez a free já, então só vamos, então só vamos. Trintão. Agora, moleque, pega essa bete, pega essa bete. Tenta Silvio, tá vendo? Só nome top, né? Vale a pena puxar nesse banner? É, pra quem só quer boneco god do bom do bom, não. Vale pra quem, sei lá, não tem, não tem nada. Não tem nada, né? Quiser, deixa eu morrer uma galera. Encher aquele, aquele evento lá do diamante, né? Que vai até 500 e ganha muita coisa. Esse próprio evento aqui também já dá coisas, então, né? Mas pelo, o personagem do banner, não. Na minha conta eu vou tacar só trintinha. Aí, douradão, hein? Douradão já tem uma parada da hora aqui, tá meio alto ou não, mano? Ou tô maluco? É porque eu tô com dor de cabeça e tudo tá mais alto, né? Tem algum fake ali, mano, ou nem? Eu não vi a batalha lá, a gente tava apanhando, mano. Vai ter fake não, né? Vai ter fake não, vai ter fake não, velho. Calma aí. É, foi só pra começar, né? Só pra começar. Todos já tinham, né? Das SSR, mas tem um... Olha lá, o próximo aqui, ó. Custa 1 e pode atacar mais 11. Na minha conta eu vou fazer só até isso aqui. Mas na dele ele falou que quer... Olha lá, 11, mano. Esse é maneiro, esse é maneiro. Depois tem ali um garantido também, né? Por fora daquela barrinha. Vermelho, espada, piscou. Transformação bonita. Formosa. Conterou. Já era. Veio. Veio, moleque. Vem com a gente. Vem com a gente. Ai, caramba. Ih, ih. Foi embora. A Tarmiana ia puxar ela pra... Ih, caramba. O negócio tá doido, mano. Cadê o escanô brotando aqui? É, vai ter escanô não. Vai ter animation não, animation não. Mas vai ter coisa boa, hein? Vai ter coisa boa. Já começamos bem, ô... Tenta Silvio. Olha, tem um lá e um fake, hein? Será que é um fake? Não sei. Acho que não, hein? Tá, esse aqui não é, né? Barruzão. É God, mas já foi, né? Tá nerfado. Tiveram que nerfar ele. Tá, mais um, mais um. Pra mim, quando mostra ali aquele círculo, começa tipo em sentido horário e como se fosse ali 3, 4 horas, né? 4 horas assim no relógio, tá ligado? De ponteiro. Aí começa daqui e vai dando a volta. Não sei se eu consegui explicar não, mano. Consegui explicar não. Ou seja, vai ter aqui o SSR e depois vai ter mais uns 3 ou 4. Tá quase já, mano. Tá quase. Cadê ele, bichão? Não teve fake? Diane, né? Só Diane hoje aí, mano. Vai poder upar ult. Aí, ó. Eu não vi lá se você tinha um Arthurzão, mano. Arthur é bom, Arthur é bom. Mas já tinha ou não? Dá pra upar ult dele. Como ele é um dos bons e muito utilizado com frequência, é legal dar uma upada na ult. Ou guarda a moeda, né, mano? Ou guarda a moeda. Doguedaço. Doguedaço. O nome dele é legal, mano. Vai guardar? É, faz bem também, pô. Mas o amigo nosso aqui já tem tudo, mano. Amigo nosso já pegou esse cano, não quer mais nada na vida. Já tem gota vermelho, merda em verde, king azul da história, né, mano? Tem que ter. É, teve mais uns 3 ou 4, né? Deu pra entender, mano? Quando tá ali, vem um círculo, como se fosse um relógio, começa ali no 12, 1, 3, só que acho que é no 4. É mais ou menos no 4, um pouquinho abaixo ali. Vamos mandar mais aqui. Deu uma carregada legal, hein? Vermelha espada, não piscou. Não piscou o céu, o céu não tá tão lindo. Vai ter counter? Teve não, mas pelo menos não apanhou. Vamos ver, vamos ver qual é a cor do bagulho ali da seta. Seta azul? Seta amarela? Ou seta colorida? Ó, amarelo, mano. Amarelo, amarelo, amarelo. Correto. Amarelo, amarelo. Ó, vai ser o segundo ou o terceiro, hein? Não, primeiro. Então começa ali. Falei aquelas 4 horas que começa? Aí, ó. Só moeda God, mano. Só moeda God. Acho que o resto eu vou pular, mano. Né? É isso aí. Pô, tá mentindo já, mano. Aí tá mentindo pra caramba. Seta azul, melhor os apanhando. Aí, ó. Aí, ó. Os canoas aí, ó. Aprende com ele, rapaz. Meu Deus, mano. Como é que dá aquela animação e o cara não contera? Ah, que desgraça é essa? Tem que tomar um... Tem que tomar uma hidratação aqui. Ih, rapaz, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Acho que vem sim. Acho que vem sim. Acho que vem sim. No mínimo um, né? No mínimo um. Aí, ó. No mínimo um, né? Aqui é o que? O quarto ou quinto? O quinto ou sexto? Como funciona esse jogo? É... Batalha é de turno, mano. Você ataca o cara, o cara te ataca. Quem morreu primeiro, perdeu. Daí na batalha vai ter os personagens. Você tem que evoluir eles, mano. É um pokémonzinho, só que com o Nanatsu. É ele? É ele aí, ó. Tu tinha? Eu não vi ele lá. Isso aqui é o brabo. Soltamos o vídeo hoje ou ontem, mano. Esse é o brabo. Esse é o brabo. Galho é a melhor arma. É a melhor arma. É isso aí. É o vermelho, hein? É o branzão vermelho, hein? Ó. Se você não tinha, já era. Agora só tem dois times brabo, mano. Dois times brabo. Não tem jeito. Pô, o Hendrickson era pra ser da hora, né, mano? Chegou o Zara atrás no japonês. Ele é bom, mano? Mandar aqueles expurgo. Quem assiste em japonês não... Em japonês? É. No legendado não vê, né? Os nomes dos golpes lá que eles mandam. Aí não tinha, velho. Já era. Já era. Tá feito. Ó, tem mais um de um aqui. Então eu não vou nem perguntar se você vai invocar ou não. Mas e aí o resto? Torra tudo, velho? Torra tudo ou não torra? Que aí é que eu vou chamar? Parava na próxima. Realmente tenta. Realmente tenta. Né? Geralmente um dead não fala nada certo. Mas dessa vez, eu já parava também. Parava enquanto tá ganhando. Não tem ninguém melhor ali pra tu pegar. Tu já tem a Scano e o Helbra, mano. Tem mais ninguém, não, mano. Ó, pode ter mais aqui agora. Taca tudo. Então tá bom. Então tá bom. O cara é burguês. O cara é o dono do jogo. O bicho é doido. Aí, ó. Aí, ó. Ah, vai ter algum fake ali, hein? Vai não? Tá, Angelicona. Beleza. Sorveton de academia. Beleza. Ele de novo. Ah, Giltander é estranho. Bailzão God. Tá. Passou, passou. Taizu. Aí, ó. Olha o picolé. Magno. Como é que vem? Esse aí você já tinha também, né? Não tinha, não? Usou a boa. E aí, mano? É nóis, é nóis. O cara é mano no jogo ali, velho. Passou já os fake também, né? É, depois dele não tinha. Ah, não. Tinha as guilhinhas ali, ó. Olha! Tu não tinha, velho. Completando a coleção. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Vamos sair aqui e voltar pra nossa então. Essa é a sua conta. Agora é a minha, agora é a minha. Agora é a minha. Uma free, ó. Uma free. Espadinha. Legal. Deu bom? Deu bom, deu bom. Essa aqui. Bora 30. Né? Só pra... Tá lá. Tá vai aqui, né? Tipo, valeu a pena. Eu acho legal, tipo, a forma que eu tô fazendo aqui, mano. Que é... 31. 31 diamante gastos. Show. Não tem personagem nenhum? Aí eu acho que tem que invocar, hein, mano. Ficar esperando muito também, né? Mas já tem um timezinho bonitão, né, mano? Pode até não invocar nada. Ou, né? Entendeu? Kiriusuke! Kiriusuke! Minha conta tem que ir, mano. Na minha conta também, abençoa! Eita! Implodido, implodido. Olha! Bete, deusa com 30? Ué, é o último, então, né? É o último, é o último, velho. Não, vai demorar. É o último. Vamos pular aqui, vamos pular aqui. Será que tem um fake no meio do caminho? Tem não, porque a animação foi feia, né? Tem não, tem não, tem não. 4. 5. 6. 7. Tá, agora estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Ó. Não, não, ainda não. É agora, é agora, é agora. Ah, mano, é a falsa. Ai, que bicho. Eu fiquei pensando, falei, ué, essa roupa não é a que ela tá usando ali. É que eu não tinha essa aqui também. Tá bom, tá bom pra caramba, ué. Ih, ma, oi. Ai, que bait, mano. Que bait. Eu não tinha, não. Tá bom, tá bom, pô. Tá top, hein. A cura, né? A cura de respeito. Conta do Ronin, rapaziada. Pô, tem que dar, tem que dar um grau nesse cafofo, rapaziada. Que isso, mano. Nada comprado? Tem nada comprado, hein. Tem nada comprado. Partiu. Na minha conta eu peguei, hein. A BetDeus, hein. A galera hoje em dia tá falando que é umas 600, velho. Por, sei lá, mano. Uns 600, mano. E aí, começamos meio, 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 né? Meio estranho aqui a parada. Começamos meio estranho. Tomou um sacode. Ih, melhor boneco. Deixa eu ver. É porque ele já tem o melhor dos demônios vermelhos. Então, né, tá feito já. Eu que tenho, mas não queria usar, uso a Bet no Rolex e no demônio vermelho. Pô, muito goide, muito goide. Ali, 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 ali. Ô, Darth Martin. Imita o Faustão. Ah, entendi, mano. Cadê o Darth Martin? Imitacion. Faustão. Essa fera aí, meu. Girando pra pegar o Ban Vermelho. Ele é bom demais pra quem não tem, hein. Quem não tem a MNVD é ele mesmo. Exatamente. 8 e 7. 8 e 7 nesse momento. Quase acertei. São 8 e 8. Não tenho relógio de vir que olhar pro lado. Mas é isso aí, bicho. Partiu pra próxima aí, ô, 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 ô Liminha. Não, Liminha não é do Faustão, né? 8 e 7, bicho. 8 e 7. Essa fera aqui, agora no arquivo confidencial. Vamos revelar o que a família dele falou pra gente. Falou que ele é um pegador de banner. Já tem esse canô. Já tem Melhor da Demônio. Tem tudo já. Precisa de mais nada nessa vida. Só moeda. Ih, vai ter mais um aqui ainda dentro do garantido. Ô, ia, como é que corta o cotovelo dele. Ixi, esse pimpolho aí é muito empolgado, bicho. Ô, louco, eu não sei. Essa fera aí, eu não sei mais o que o Faustão fala. Olha ele num relógio de novo. 8 e 7 ainda. O tempo está parado. Eu não sei o que está acontecendo. 8 e 7, 8 e 7. Onde é que vem as vídeo cacetada? Não aguento mais trabalhar. Só trabalha domingo o Faustão e não se aguenta mais. Beleza. Foi o Mini Sefiroto. Ih, nem perdo. Pegador de banner profissional. Calma aí, já tinha. Por isso que já tinha. Tá falando parada, né? Não sei, mas é God. É God. Dá pra poupar o ultimate dele, bicho. Dentre as cópias, esse aí é o melhor pra ter, né? A cópia é o pra ter zerado. Agora sim. Esse cano, mais lembranças. É, acontece. Já foi, já, né? Olha, o Melioda. É, rapaz. Acabou, né? Acabou isso aqui, acabou. Não era novo, não. Vai upar o ultimate aí. Essa aqui é nova. A mulher do pernil de frango. Próximo agora. SSR garantido. Ou seja, teremos no mínimo dois aqui. Pode esperar. Pode esperar. Você que vai falar pra sua família agora. Sua sogra, que você não... O Faustão começa a falar de sogra, né? Não entendo nada. Vixi. Esse SSR garantido tá meio, tá meio, tá meio fraco. Acho que nenhum garantido vai vir. Ô, louco. Errou. Vixi. Um SSR. Jogo miserável. Jogo miserável. Não dá, não dá. Ninguém acertou. Tá. Esperamos que seja ali, hein? Bete e Deusa está vindo. Pelo menos vai ter os pingentos. Ui, é primeiro já. Ih. Ah, que susto. Que susto. Liminha. Não me assusta assim, Liminha. Caramba, Liminha. Ah, bicho piruleta ali, ó. É. Bom, aqui terminamos hoje. Quem for ainda... É, quem for sub ou membro, é só... Tá lá no nosso Discord, né? Discord aberto pra todo mundo. Mas tem a sala secreta, que é só, né? Eu e os subs e membros. E aí, pede lá, mano. Pergunta lá quando é que a gente vai invocar. Se dá pra invocar na continha. Aí, a gente confirma lá pra tu. Manda os dados. Foi maneiro. Na minha conta, eu gostei. Os outros ali, teve gente que falou que, né? Achou da hora. Aqui, não tinha muito o que pegar. Já tem as coisas boas. O resto, ele vai guardar pra próxima. Show de bola. Valeu, rapaziada, que ajudou aqui nesse projeto.